Salve, salve galera, iniciando mais um vídeo aqui, hoje com a GoPro, vou me pedindo já desculpa pela bagunça aí Aquelas roupas lá estão pra secar, tem a minha mala aqui, umas coisinhas aqui pra baixo Ainda tô me organizando, aí que tava lá na casa da minha avó, saí ontem de lá, aí ainda tô num processo de organização aqui Aqui a gente tá próximo a cidade de Candói, eu acho que já é Paraná, olha aqui a represa, que coisa linda, ó galera Uhlalá, bonito de ver, nunca passei por aqui, a primeira vez que tô passando Até meu pai deu umas recomendações, que ia ter uma serrinha aqui antes da represa, eu não sabia onde que era a represa Acabei nem gravando aí, uma serrinha tranquila, ele me falou mesmo que seria bem tranquila Aí, o Giva tá na frente, abrindo as porteiras, eu vou atrás aqui, fechando Meu pai e minha mãe ainda estão lá em Coronel Vivida, que foi o local do carregamento, né Paraná também E o destino é o Paranaguá, aí galera, ó, aqui acho que vai ter uma visão bonita, ó, pelo jeito Aí, da represa Pra ver que é grande, né Tem dos dois lados aí, do jeito que vai ter uma ponte Ó, limite de município, ó, Chopinzinho com Foz do Jordão Então, ó, achei que era a Candói, mas Candói ainda tá mais pra frente, né É, muito bonito aqui Da hora mesmo, bem grande a represona e a ponte também Bem da hora Da hora, da hora, da hora, da hora Galera, eu particularmente, assim, é costume, né Eu, quando eu saio pra viajar, eu jogo todas as coisas pra dentro E uma hora que dá tempo, eu organizo tudo, né Daí fica bem, bem certinho Mas tem gente que já gosta de organizar tudo, né Tipo, eu nem tirei as coisas da mala ainda As camisetas, eu achei que daria tempo de secar antes de sair Ainda tem umas aqui em cima, ó, que tão secando também, né Tão estendidas, né Mas vai de cada um, né Vai de cada um Vai do tempo também Passei ali em São Domingos, ó Pra, a gente tava fazendo o exame médico Aí aproveitei, tinha quatro shows no 0800 gratuitamente, hein Bruno e Marrone, nenhum de nós Diego e Arnaldo e os bravos, Ícaro e Gilmar, aí Os donos dos shows mais tristes, aí Eu não coloco música aqui pra gente escutar junto Porque aí tem Tem direitos autorais Eu não sei bem como funciona, né Mas acredito eu que perde o direito de monetização E não sei se tem alguma coisa a ver Mas também limita o alcance Pode ser que esteja falando besteira Mas pode ser que seja um fato, né Não sei, aí eu não arrisco Só coloco as músicas que não tem o copyright Só as músicas que o YouTube permite aí É bem diferentezinho aqui, ó galera Vamos ter mais uns 50, 60 km Para pegar a BR277 A famosa 277, né Ó, vou dar uma aceleradinha aqui Que tô em 65 Vou colocar uns 80 aqui pelo menos Que aí eu não atrapalho quem vem Eu, quem tá atrás, né Eu acredito que já Já não tem mais assim Algum lugar muito Muito perigoso, né Que onde eu não conheço Eu gosto demais Com o pé atrás ainda Vai dar tempo dessa verinha Que passar praticamente em faixa boa Aí eu já vou Dando uma velocidadezinha a mais Pra não atrapalhar quem tá Quem tá na frente Meu pai também falou que o Principal Porém ali Principal problema Olha aqui, tá vazio, ó Era represa também, ó Ó, secou Poxa vida, olha Que pena, né Ó, aqui tem um silo Provavelmente tem carregamento de grãos Ó, aqui eu já vou dando uma aceleradinha a mais Pra o caminhão pegar mais no embalo aí Subir melhor Aproveitar a gravidade Depois que tiver assim já no Na subida Não adianta sentar o pezão, né Tem que se prevenir Jamil o nome Só Jamil Só Jamil Ah, bom Zancaná Bonitos esses canhões aí, galera Olha Do Zancaná O pretão e o laranjão Duas cores Bonitas de caminhão, né Logo ali na frente vai ter uma terceira faixa Aí que tá, né, galera Ó, tipo Tava andando em 80 Podia ter Descido nos 90 100 ali Pra já chegar aqui Mas no embalo, né Podia ter feito o meu embalo, né Daí vocês falavam Vai acelerar descendo Por quê? Que daí faz o embalo pra subir mais tranquilo, né Depende, né Tipo, cada lugar é um lugar, né Eu faria assim Se eu conhecesse, né Aqui ali na frente já vai começar a terceira faixa A gente sobe na nossa Quem tem mais pressão Vai passando, né Tem um mercidão ali Acho que é um 510 cv Um Mabicaçamba Então imagina só Se ele não vai passar, né Vai entrando aqui, ó 608 cv Será que tem pressão, ó 510 cv na Bicaçamba? Quase nada 510, né Aquele sinalzinho de luz O cara já Ó Ele agradeceu, ó Você pode agradecer Piscando a seta Na valerta Pode agradecer Tipo, dando uma seta Pra um lado Pro outro Tem bastante maneiro aí De Me agradecer Olha que a gente está subindo Estou em 1300 e pouquinhos giros 1300 Estamos de boa na seta Sem forçar o caminhão Tem muito o que fazer, né, galera É serrinha mesmo Aqui, ó Eu ia falar que é bem pesado Até pegar A BR277, né Então Tem muito o que fazer Aqui são as licenças Que eu tenho que colocar Na pastinha Aqui a nota fiscal da viagem Aqui um perfume Que eu comprei Da Da minha amiga Elisa Elisa não assiste nada Dos meus vídeos aí Mas Caso um dia assistir Aquele abraço, né A Elisinha aí Foi minha professora Imagina, ela tem Eu tenho 22, né Ela tem 24 E me deu aula No ensino médio Inglês Eu estava meio que Fazendo estágio, né Eu tenho costume Sempre dá seta, né Olha o Zé da manga Sempre dá seta, ó Tipo, esse aqui está vazio Esse aqui carregado Galera, passa Que é um ventão, né O pessoal falou que está Não sei se no celular Ou na câmera também Que o volante Cobre o giro Aqui é Aqui é assim Tipo, para mim Está na posição boa, né De dirigir Talvez para vocês Teria que ficar assim, ó Daí para mim Já fica ruim O volante Atrapalha a minha visão Aqui, né Que a câmera está aqui E meu olho está aqui Um pouquinho mais para baixo, né Então Tipo, posso tentar Deixar assim, ó Mas Perfeito 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 Talvez não fique, né Assim ainda me incomoda Um pouquinho, ó Que eu viro o volante Ele esconde a hora A temperatura ali Mas é tudo uma questão De se acostumar, né E aqui, ó Tipo Aqui, ó Já A marcha Que eu vou subir Tudo aqui Provavelmente é na sete Então Depois que chega na sete Só cuida do giro Esquece assim Uma questão De velocidade E tudo Vai Amando da forma Que dá aqui, né Não forçar o caminhão Não esquentar A temperatura dele Está bem Bem tranquila Vou deixar aqui assim, ó Não me atrapalha mais Ó Estou em 1200 giros aqui Pelo jeito Ela vai continuar Por um bom tempo ainda Estou com o pé assim Dá para se dizer Que está um pouquinho Mais da metade Mas aí Eu acho que não é a vantagem Vou deixar cair Para seis, né Ele que está indo Aqui está indo bem Bem tranquilamente, né E é isto, né Meus jovens aí Quem está assistindo aí Deixe um comentário De qual cidade Que vocês estão assistindo Se tiverem alguma sugestão Se tiverem alguma sugestão Alguma dúvida Do DAF Do Volvão 540 Do Volvão 440 Podem mandar brasa Se tiver alguma Comendicação Alguma experiência Com algum caminhão De alguma marca Deixa nos comentários Abra um coraçãozinho aí Vamos conversando, né Vamos tendo essa Essa Esse diálogo aí Que eu posso Posso responder Vocês nos comentários A gente pode fazer Até um quadro assim, ó Vocês deixam No comentário lá Ovinão, editor aí Binástico Deixa aquele Aquela observação Para mim O Vini pode separar Os comentários assim Mas Alguma dúvida assim Que eu posso responder Em vídeo, né Posso fazer um vídeo Específico Para um, dois, três Comentários, né Eu acho que fica Bem bacana Agora que eu estou Assim mais Sei lá, sabe Eu não estou Tendo aquele tempo Para ficar vendo Comentário Até o Vinão Está me ajudando demais Se eu tivesse que Continuar editando vídeo Ou pando Eu acho que eu não ia conseguir De jeito nenhum Colocar dois Na semana Com a qualidade Que o Vini está editando Tem muita gente Elogiando o Vini aí Vinástico E fera O Vini é fera Na edição Cara, é brabo Vocês Já deixam comentários Nesse vídeo Elogiando o Vini Se tiver bastante comentário Eu vou dar um presente Para o Vini Mandar uma foto 3x4 minha Para correr Para ele Colocar na parede Do quarto dele Presente, né Vocês não vão nem Comentar nada Para o coitado Não receber isso aí Mas como eu estava falando Qualquer dúvida Qualquer história Que vocês tem para contar Eu estou recebendo Muita mensagem Muito comentário No meu Instagram Também Vini para deixar o Instagram Embaixo Quando dá Assim Eu já vou lá E olho Todas as As solicitações De mensagem Tem bastante gente Sim, à toa Que manda mensagem De frescura Mas aí Eu filtro Quem está falando Coisa de fundamento Sobre a profissão Coisa boa Aí eu Sempre tento responder Muita gente Teve um rapaz Não vou saber O seu nome Você me desculpe Mas Que falou inclusive Que o filho dele De seis anos Começou a me assistir Ele Tipo Em algum Determinado momento Assistiu junto Com o filho dele E agora é ele Que não perde um vídeo Então isso aí É muito bacana É legal De saber isso também O rapaz Me contou A experiência dele Com o canal Achei bem interessante Estou aí compartilhando Agora com vocês Se você estiver assistindo Esse vídeo aí O O O rapaz Que o filho De seis anos Me assistia Já deixa aí Um comentário Que eu vou estar fixando E é isso né galera Vamos Conversando 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 Aí Já estamos aí Com 20 mil inscritos Queria agradecer Também a todo mundo Que está aí Acompanhando A nossa trajetória Um ano e pouquinho De canal Coisa boa né galera Devagarinho E sempre né Devagarinho e sempre Da forma que dá Olha o gosteleio Como que eu puder Estar ajudando Eu vou estar Ajudando No objetivo De agregar sempre né Vou dar mais uma Vou colocar oito Positivo Então Que tem um parado Ó Ele vai dar tempo De me passar É Tá na terceira faixa Aí cara Ó Eu forcei Para colocar oito Eu tenho que colocar sete Ó Isso aqui é ruim Ó Tipo Poderia ter só Aliviado Respeita a minha viagem Porque eu respeito Seu passeio Olha a frase Ó Galera Não tá vindo ninguém Não tá vindo ninguém Por um bom senso O que que eu faço? Passo longe Aqui ó Passo longe Ah Não pode invadir o contravão Não pode Mas é uma causa Específica Não é por bobeira né Ó Ali acho que foi Onde que deu Uma pesadinha a mais Agora aguenta Na oito Eu acho E que serrinha Né Tava com Quase três De média Por litro Três quilômetros Por litro Agora já tava Com 0.7 Só subindo Dos últimos Quinze minutos Né Esse aqui Conta Dos últimos Quinze minutos Ah Galera Uma curiosidade Sobre o DAF Pra vocês O DAF Ele Ele tem Uma função Ali ó Que se chama Multitorque Na décima Segunda marcha Que é a última Marcha Dele Então ele é o seguinte Tu tá ali Na décima segunda Ele vai cair o giro Mais devagar Vai ter mais pressão Mais pressão Na doze Daí Quando cair pra onze Pra dez Pra nove Ele já não vai ter Mais tanta pressão Então por que Que é importante Você aproveitar A última marcha Aproveitar o embalo Isso aí Eu não sabia Um rapaz Aí o Vinícius Godói Se eu não me engano Aí mandou uma mensagem Pra mim No No Instagram Aí ele É o instrutor da DAF Ensina a galera Andar em cem por cento Aí Parecido com o que eu ando Parecido Porque é fácil De chegar no cem Difícil é manter Então Pra tu chegar ali Tu zera Tu andou daqui Ali Tu tá em tudo Cem por cento Mas aí tu mantém Vinte e poucos mil Sessenta Noventa mil quilômetros Igual eu fiz ano passado Tudo em cem por cento É É mais complicado Porque Um dos fatores É a previsão Como é que tu vai prever tudo Tipo Se tiver aqui agora Se eu tivesse na frente E um caminhão Tivesse parado E eu tivesse acelerando E tivesse que frear Eu não tenho como prever A previsão aqui do DAF A baixar Então é por isso que eu falo E a mesma coisa Da frenagem Previsão e frenagem Que o DAF avalia Então tipo Claro Quando a gente conhece O percurso É mais tranquilo Né Ó Subi um pouquinho O giro aqui ó Alivei o pé Mas acho que aqui Já vai ser o lugar De colocar o oito de novo Só tô mostrando O pé pro acelerador Ó a prova Ó o giro ali ó Quando acelero Entende? Tipo Isso é trabalhar Com Com sobra de recurso Quando você fala De sobra de recurso É isso aqui ó Galera Tipo você Deixar o caminhão Trabalhar ali Tranquilo Né Sem Judiaria Isso aí pra mim É um ponto bem positivo Que tem que ser levado Em consideração Quando você entra Dentro de um caminhão Né Mesma coisa você Se você vai no teu limite Tudo dia Tudo dia Tudo dia Vai chegar uma hora Que você vai Tipo vai ter que Vai ficar doente Né Não existe Mesma coisa Um caminhão Né Trabalha sempre ali Na pressão 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 Uma hora Vai estragar Né É isso que a gente Tem que entender Antes Que a gente Trabalha errado Estraga um caminhão Né Sobra de recurso Aproveitar Embalo Se cuidar Todo cuidado É pouco Vocês viram Aí que eu Eu tive um acidente Em janeiro Né Tombei o caminhão Quem não viu Vou deixar aqui A apresentação Do Volvo 540 E ia mostrando Como é que ficou A bagaceiro Do caminhão Tombada Ficou feio Ver aí galera Ainda que foi Mais as tampas Entortou o chassis Lógico O peso O dólar Entorceu também Mas O mais complicado Foi as tampas E tampa É o seguinte Você colocou Nova Acertou os Fueiros ali Certinho 100% Rodotrem Também é preto Agora Ele era branco Ano passado Na reforma A gente já aproveitou Pra Pra Deixar tudo 100% Da forma Que a gente ia Fazendo No final do ano E graças a Deus Tá Desde então Tá tudo bem Não dá Fiz Peguei o caminhão Da minha mãe Pra ir lá Lá descarregar Em Chapecó Cara Que pena Que pena Que pena Que eu não consegui Gravar com a GoPro Sabe Porque eu não levei O cartão de memória Eu esqueci mesmo Eu troquei de carteira Ó Tô com essa aqui Agora Carteira bem bonita Vou mostrar pra vocês Ó Tô com essa carteira aqui E eu deixei Meu cartão de memória Na outra Aí cheguei lá Não Tá Tá tranquilo Né Cadê o cartão de memória Daí não grava Né E essa GoPro Aqui Não sei como é Que são as outras Né As novas Mas É Tem que ter O cartão de memória Até Tô pensando Tava pensando Em Em Investir numa câmera Melhor Mais nova Com mais tecnologia Pra qualidade Da imagem melhorar Pra estabilização Da imagem melhorar Também Aí a gente vai vendo Né Conforme for Conforme a gente Vai crescendo Dá pra gente tentar Melhorar também A constância A qualidade Acho bacana Isso Né Não dá pra esquecer Né Esquecer De De progredir Também Né Tentar oferecer Pra vocês Aí Que Vos acompanham Né Nos acompanham Oferecer Pra vocês O melhor Né Ó Aqui O cara Esse cara Ele falou Não Porque o DAF Tem a troca de marcha Boa O Da DAF Né Esse caminhão E o preto E o caminhão De todo mundo Que eu conheço O DAF Não tem a troca de marcha Cozinou pra mim Não tem a troca de marcha Muito boa Por Por qual questão E ele me explicou O negócio Porque ele cai Ai eu giro aqui ó galera Ali cai 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 Giro Faz duas Lá no azul O azul é a zona de força Ou a zona De frenagem Entende? Não é a zona De cair giro Lá em cima Daí assim Eu Eu sou um cara sincero É Tipo assim O meu pai comprou o Volvo ali Agora eu vou falar Que o Volvo é confortável Que o Volvo Ele é igual Scania De macio De conforto Daí eu vou estar sendo Mentiroso né O DAF Mesma coisa O caminhão é bom Faz média É muito macio Confortável Bonito O piloto automático É bom É top o caminhão Porém se eu falar Que a troca de marcha dele É boa Melhor do mundo Tô mentindo E eu não minto Aí assim ó A lombada ali Eu já vou tirando o pé Não indo o pé Daí assim O rapaz falou assim Que tá Que tá Errado E que essa Troca de marcha Até agora Ó Tô no automático Ele desceu duas Mas aqui é aceitável Mas essa troca de marcha De descer duas No alto giro É a programação De um 480 Não é a programação De um 530 Olha Será que vamos parar Almoçar Ou vamos até no posto Lá na frente Que nós vamos Pra esse que eu tenho que bater Olha que bonito esse ganho Mas tá longe Do posto Será O pai falou Que é o terceiro Depois que pega A 277 Pois é Deve faltar uns 30 40 Ainda tem a 277 Pois é Meio dia agora A gente almoçou Meio tarde Tu que sabe Acho que fica Meio tarde Se nós não parar Agora Positivo Vamos achar um lugar Para frente Então paremos Nós tomemos um café Meio tarde Positivo Vamos bolear Meio por cima Do café Que depois A gente vai tranquilo Até lá No teu posto Abastecer Depois lá No 39 Positivo Vamos achar um lugar Para frente Deve ter um posto Lá em cima Lá tem outro O que fica É bom Para parar Também Positivo Super Amigão Ó Aqui ó galera Ó o seguinte Ó Tá trabalhando Ali no delay Por que Que ainda Tá subindo Se ele trocar A marcha Talvez não aguente Aqui tá certo Ó Essa programação Ó Viu Que quando deu Uma emparelhada Passou a marcha Então Aí Nessa questão Aqui ó 100% O problema É quando você vai Começar a subir Desce o giro E pô Duas Aí eu acho Que não Não tá muito certo Não tá Isso aqui Poderia melhorar Né Que eu vou Da minha mãe Já melhoraram Ou não sei Né Ou do meu pai Ele fala Que se ele quiser Andar só no automático Ele anda Que o caminhão É É bom Nas trocas De marcha Vamos parar No posto Ali de cima Agora Ver se almoça Já é meio dia e nove Se não Fica muito longe Olha o DAF Zão cinza Mas enfim Diz o rapaz Lá da DAF Que Que Essa programação De troca de marcha É do 480 Então talvez Que um DAF 2022 23 24 Já tem a programação Melhor Esse meu aqui É 2021 Então Ele é um dos primeiros Desse modelo A sair Né Vamos ver o que o Giva Vai inventar E Aparemos nessa Então Pode ser Tem muito o que fazer Né galera Aqui ó Ainda acabei Não atrapalhando Ninguém Né Então Tá tranquilo Vamos ver se vai ter lugar Aí pra nós Que Esses 25 metros Aí né Embaçada Deixa eu ver O cara Tá dentro Do caminhão Aí Tá uma paradinha Aí Aí a gente Já 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 vi Aí Ó galera Vou mostrar pra vocês Azulão Não tá assim Muito Limpinho Né Mostra Tá bonitinho Mostrando aí Pra vocês O carrão Não sei se vocês gostam Quando eu mostro Azulão Tá aí O carrão Do momento Beleza Vou estar Cheando a promoção Começamos Descer agora Aqui ó Com esta mensagem Use freio motor Descendo aqui A serra do relógio Então Provavelmente Vai ser uma descida Contra o tempo Aqui Vou descer na 8 O que que lá embaixo Tem bem devagarinho Ó O Giva ali Já Mandou o papo Né Deixa eu responder Positivo Então Que já vou fazer a 8 Também aqui O Daff Aqui em si Eu acho que ele desceria Tranquilo na 9 Né Não Mas ó Na 8 Ele já Exige Umas freadinhas Tudo mais Ó galera Outra coisa Freio motor Freio motor Freio motor Só o caminhão tem Né Vocês pensam É verdade Porém Pra quem Tá aí E vê isso aí Você tá de carro E vê isso aí Você pode Reduzir marcha Por exemplo Se você ia descer Numa Quinta marcha Né A maioria dos carros Tem 5 marchas Poucos Tem 6 E menos Ainda tem 4 Né Só o carro Bem antigo É o seguinte Vocês podem Colocar uma Uma marchinha E claro Vocês não podem Deixar estourar O giro Né Deixar o giro Muito lá no alto Tipo Não precisa O carro Ficar gritando Tanto Né Mas Eu acho Bem viável Na verdade É necessário A redução De marcha Né A redução De marcha Pra você descer Porque assim Dessa forma Você diminui O gasto Das pastilhas De freio E Né Tipo Você reduz Muito A chance Por exemplo De você ficar Sem freio Vou falar Vou falar pro Vini Deixar Aqui ó Um trechinho De um vídeo De um carro Que perdeu o controle Descendo a serra De Ubatuba Se eu não me engano Vou mandar o link Pra ele Ele já coloca E O que que acontece Galera É muita extensão De serra Desce 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 E não para mais E se for Só no freio Vai esquentar Da mesma maneira Que acontece Com o caminhão Também Esquenta Aí não tem Mais aquela Não segura Né Tipo Literalmente Não segura Ó De novo A usa e freio motor O freio motor Aqui Dos caminhões Eu vou tentar Explicar Como é que ele funciona Ele Esse aqui É no cabeçote Sabe Ele tem Tipo Uma borboleta Assim Uma borboleta Que ela abre Ela fecha Daí no caso O freio motor Aqui ó Tô no terceiro estágio Ela tá 100% fechada No segundo 70 No primeiro 30% fechada Que aí Impede que os gases Do motor Que iam sair direto Ali pelo Catalizador Né Passar pelo Catalizador Pela limpeza Com o ar Lá pra depois sair Tipo O motor Tá ali segurando Aquele ar Ali Então tipo Vai diminuir O giro Do motor Digamos assim O trabalho dele Ó Tipo Deixa até No máximo Do máximo Em 2.199 Mais ou menos Não 2.199 Não deixa Passar De 2.100 Né E assim Eu acho que Esse caminhão Aqui ó Ele Ele oferece Uma segurança Muito grande Nessa questão Porque ele Tem o giro Curto O FH Ele Ele entra No vermelho Lá em 2.500 Giros Então mesmo Que vá ali No vermelhinho Eu acho que ainda Tem uma folguinha Mas é bom Não deixar Ir Mas enfim Pessoal O freio motor É assim Aí Esqueçam o nome Sabe Das peças De dentro Do motor Mas ele vai Trancando Os gases Lá Que iriam sair Né Aí ele vai Diminuindo A frequência Vai diminuindo O batimento Cardíaco Digamos assim Bonito Aqui né Galera Olha Alto Bem alto Olha Lá Tá subindo O carro Então a gente Vai fazer Alguma curva Bem Acentuada Olha só Eu acho Que a gente Vai ter que Colocar sete Para ficar atrás Bem no fim Vamos ter que Fazer as sete É O homem Deu maior Segurada A mais Aqui Parece Agora que Está terminando A festa Já fez fila Né Nossa Que lugar Da hora Que vida Eu gosto De conhecer Viaduta Tigrinho Essa aqui Especialmente Para aqueles Que jogam No Tigrinho Né Caramba Tchau Tchau E é um Scania Nossa senhora, um NTG Na quarto eixo Em teoria pode ser qualquer bitola Se tiver o retarder é pra ser destruidor, né? O Scania E se não tiver Seria Pelo preço que é um Scania Teria que ser pelo menos aceitável, né? Seria mais que um 530 no nove eixo Acredito eu, né? Olha só Vou ter que fazer a 8 de novo aí Não vai dar Pra continuar lá E aqui não tem lugar pra ultrapassar Não tem o que fazer, né? O cara vai levando a fila aí Até que a gente consiga passar ele Ou até que ele Perceba que a serra já acabou Porque eu mesmo não sabia, né? Primeira vez que eu passo aqui Pode ser que ele esteja com problema também Alguma coisa É, e aqui o outro pedágio já vai estar desativado Desativado também Bom, tá bem, galera Positivo Essa aqui, ó Não é uma distância ocasional, né? De segurança Eu acho que eu deveria estar mais longe do Giva Caixa de desaceleração 1500 metros Eu poderia estar sim aí Um pouquinho mais longe do Giva Seria melhor aí Mais seguro, né? Mas Tá tranquilo Nada também de muito colado, né? Então Tranquilo Olha aqui, pessoal Vamos ver o que temos aqui nesse posto O Giva disse que é pra eu dar uma olhada Já vi que tem uma roda d'água E uma motinha ali, ó Ai, ai, ai Posto Benedita? Será que é Benedita? Olha ali a motona E a rodinha d'água ali Tem grande o posto E até Seifa abastece, ó Falando em Seifa Aquele abraço pro amigo, ó Tiago Mesomuaro Gabriel Mesomuaro O seu Jairzão E a dona Regina também Que nos acompanha, ó A família Mesomuaro E os caras são feras 100%, 110% Amém Amém Amém